Você tem problema de herpes recorrente e já não sabe mais o que fazer? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, como vocês já sabem, quem acompanha meu canal, toda sexta-feira eu posto um vídeo-aula, um vídeo explicando rotas metabólicas, rotas bioquímicas e na segunda-feira eu passo aqui para dar uma dica simples. Então, eu estou me comprometendo com você a futuramente fazer um vídeo mais longo, mais explicativo sobre herpes, falando sobre tipos de herpes, herpes tipo 1, tipo 2, herpes labial, herpes genital. Porém, independente do tipo de herpes que você tem, existe algo muito simples que todo mundo que apresenta herpes de repetição deveria incluir na sua suplementação e que pode fazer uma diferença incrível. É o uso de um aminoácido chamado L-lisina. Óbvio que nada na medicina é tão simples assim. Ah, eu tenho uma doença, eu quero emagrecer. Ah, e toma limão com água morna de manhã. Será que só o limão com água morna de manhã vai ajudar a emagrecer? Claro que não. Nada é simples e básico como parece, né? Quando eu falo de herpes, eu tenho que entender tudo sobre sistema imunológico, sobre intestino, que é o órgão que comanda minha resposta imunológica. Então, assim, herpes, quando eu falo em herpes, tem que piscar intestino. Mas aí vai ser uma aula onde eu vou explicar tudo sobre esse vírus, tudo que você tem que saber sobre o sistema imunológico que se encarrega de diminuir a recorrência desse vírus. Mas de uma forma simples, todo paciente que apresenta herpes de repetição, ele tem que entender que existem dois aminoácidos que estão associados ao herpes. Um aminoácido que estimula o surgimento do herpes, que é a arginina, e um aminoácido que pode ajudar a diminuir em 80% as recorrências do herpes, que é a L-lisina. Como é que a gente usa a L-lisina? Eu não vou aqui dar uma dose padrão, até porque não existe. A L-lisina pode ser usada de 500mg por dia, até 2.000mg por dia. Isso vai depender muito do peso do paciente, vai depender da recorrência de herpes, vai depender de que outros suplementos eu estou dando associado à L-lisina. Se a L-lisina vai ser uma monoterapia, se eu vou usar ela sozinha no tratamento, ou vou estar associando com alguns outros agentes que aumentam a imunidade. Mas a dica é essa. Tem herpes de repetição? Converse com o seu médico ou até com o seu nutricionista. Se ele tiver um pouco de conhecimento sobre prescrições, ele pode te ajudar a iniciar a suplementação com esse aminoácido, que já está consagrado dentro da medicina como um bom agente para a prevenção de herpes de repetição. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que essa dica ajude você. Se você tem algum amigo, amiga que tem herpes recorrente, compartilhe esse vídeo. Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreve no meu canal e se inscreve também na lista, no link que está abaixo desse vídeo, para que você faça parte de uma lista VIP de pessoas que recebem toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado. Obrigado.